Boa tarde galera beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa Tchu! Daquele jeito né moleque, no pique do Goiás Tô indo ali na casa do amigo meu Pra buscar Z800 dele pra fazer um vídeo Uma galera comentando nos vídeos aí que a XJ tá manjada Que as minas já sabem Por isso que elas é humilde comigo Por isso que algumas não é mais interesseira Então eu vou pegar outra moto pra não ir provar pra vocês que o bagulho é louco Então cês vem comigo nessa aventura aí Que eu tenho que ir lá do outro lado da cidade pra pegar a Z O bagulho é louco Lá do outro lado viado Atravessar tudo aqui Ah essa fumaceira na minha cara cê me mata Tchu Deixar o XJ com o Luan Luan mais uma vez fortalecendo aí Graças a Deus no vídeo que eu andei com a moto dele mano Cês deu aquela moral monstra Se inscreveu no canal Valeu mesmo rapaziada Cês são zica mano Mas só quem é mais foda vai me seguir lá no meu Instagram Que é Mike Moraes, tudo junto Papapum Demorou galera? E mano, vamos que vamos acelerar essa bodega aqui Essa lambreta A câmera tá gravando conforme eu tenho que gravar E evral Evral na diagonal Daquele jeito Deus no comando né rapaziada Quem me viu mentiu Quem ficou surdo é verdade Ai ai, bagulho tá um calorzão O senhor já tá finalzinho de tarde Já tá ficando mais fresco O bom da moto errando é que os outros botam o respeito O tiozinho ali já ia pra Passar no sinal já viu Já escutou, tá ligado? Já ficou de boa Naquele jeito ó os pusão Se passar no meio não passa ali não hein Mas nem de patinete passa eu acho Agora eu não posso avançar Porque eu não sei pra que lado que eles vão Aí se dividiram E dependendo do jeito que eu vou mano Os dois vai junto Aí fica E agora? Isso é outro sinal, mano O centro é foda, é muito sinaleiro, tá ligado? O bagulho é pesado mesmo de sinaleiro E lá na escolinha agora que o meu amigo trabalha Ele tá lá Eu já tô com uma roupa aqui mais vagabunda, tá ligado? Porque o vídeo que a gente tá indo fazer Vocês tá ligado? Que a gente tem que tá bonito e tem que tá feio ao mesmo tempo Bonito mas nunca vai ser né tio Mas a gente tenta Mas vai tentando, tá ligado? Um dia a gente chega lá Um dia a gente chega lá, cuzão Um dia a gente chega lá que o bagulho vai ser louco E eu vou trocar de roupa pra voltar lá Já tô com uma mochila aqui com as roupas, tá ligado? O bagulho é louco, mano É, tem que ser louco mesmo Vixi, altas funções loucas no meio da rua aí Vocês nem fazem ideia Pesado o bagulho Pesado Pode atravessar o centro, né mano? A demora, o tempo já é 5 horas Dá medo de ficar tarde, né? Não achar nada Vocês tão ligado, né rapaziada? Ó o sol batendo na cara Não sei nem se tá zoando a imagem do vídeo Tomara que não esteja Oremos Ai ai, vai abrir ou não o sinal? Ou só depois do Natal? Até rimou Nossa, olha aí que delícia Na hora que sai mano Começa a bater um vento na cara tipo Aí o negócio fica gostoso Corredor Esse corredor dá uma adrenalina, viado Vai entrando, tá ligado? E passa, acelerando Fala Nossa senhora, nossa senhora Passei em um, passei em dois Pera aí tiozão Sei que você tá dando certo Deixa eu ir, deixa eu ir Obrigado, Deus no comando Não é na bolé Fez na garupa Quem me viu me, tio! Quem ficou surdo é verdade Não adiantou nada o sinal fechado Tô falando tio É foda, viado É foda mesmo Sinalerão fechado E esse vídeo vai dar merda Vai dar merda Porque olha o trânsito, tá ligado? Vai ter trânsito E... mano Vai ser foda isso aí Vai ter trânsito o bagulho Vai ter trânsito Provavelmente Vai ter trânsito Vai ter gente no lugar E eu só quero ver o bolo louco Eu não tô nem vendo tio Vocês tá ligado? O bagulho é louco Vou começar a fazer o seguinte mano Tô pensando aqui Vou começar a soltar o vídeo completo Dos desafios Sem corte Pra vocês verem que não é mentira mano Muita gente comenta que o bagulho é fake Os caras... Vocês vão ver O bagulho é louco Eita porra Eita porra O bagulho é isso aqui E aí Marcelo? Beleza? Eita Tijotão! Tijotão! Os outros passam tudo... Passam assustados Ficam geral em choque né mano Olha os estralos Olha só uma BMW BMW de pobre Né não? Vamos ver Tá gravando a câmera? Tá gravando Isso que não é precisa Grava mesmo filha Grava porque o bagulho é louco Tô precisando comprar uma bateria extra pra minha câmera mano Ainda ficando muito na mão por causa de bateria Tá bom? É... Já tá dois pauzinhos aqui Eu tô cabreiro, tá ligado? Porque esses VJ às vezes né Gasta bastante bateria né Roda bastante O V2P6 mano No final sai curto Mas... A gravação vou te contar É triste É triste Porque se eu desligar a câmera Eu posso perder mano A situação Tem coisa mais gostosa que um vento de 160km por hora na sua cara Na sua cara O que que os outros roubam a nós? Acelerando Esse caminho aqui parece o caminho que eu ia pra trabalhar né mano Me dá uma saudade do trampo mano Vai fazer o que né mano Na vida as coisas mudam galera Isso ai a gente tem que entender, tá ligado? As coisas vão mudando Vão ficando mais pá É problema que a gente arruma É várias coisas Passa causando no meio dos carros Os carros ficam tudo em choque Já falei, se tá em choque liga pro Batman Vamos pra navegar o sinalzinho aqui aberto tio Tá ligeirão aqui, porque aqui as vezes tem uns radar Se a câmera tá gravando E é isso ai rapaziada Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Não esquece de se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais E ativar o sininho de notificações Até a próxima hein, valeu Fui! Tchau, tchau!